Na manhã desta quarta-feira, a equipe do Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, com saída de pista e capotamento. O acidente foi no trecho que liga Coronel Vivida a Chopinzinho com esta Fiat Fiorino, conduzida por Adelir Ferreira de Paula. O motorista teria afirmado à polícia que, em razão da chuva, perdeu o controle do veículo e o acidente aconteceu. Nanos materiais de grande monta e ferimentos do motorista, conduzido à UPA de Coronel Vivida.